Graças a Deus, graças a Deus porque podemos agora, depois de cantarmos louvores a Ele, de buscarmos a Ele em oração, de lermos Sua Palavra, é o momento de nós recebermos então, a mensagem da parte de Deus. Eu quero ler com você o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo, os textos alunicenses, no capítulo 4, versos 13 a 18, peço que você abra sua Bíblia e na sua casa, e que você acompanhe comigo esta leitura, e que você mantenha sua Bíblia aberta, para considerarmos juntos esta passagem. O apóstolo Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Peço que você volte os olhos ao verso 18, porque aqui tem uma ordem, consolaivos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Eu penso que, se há uma mensagem, que o mundo precisa hoje, 12 de abril de 2020, é uma palavra de consolo. Já são mais de 100 mil pessoas, vitimadas, por essa pandemia. Quase a metade da população mundial, já está em isolamento social. Estamos vivendo, talvez, a maior crise econômica, dos últimos séculos. Pessoas que, estão sucumbindo a doença, e outras que estão sucumbindo a crise econômica, que atinge o Brasil, e o mundo. Talvez a grande angústia, nesta hora, é de que as pessoas estão sofrendo tudo isso, sem esperança. E nada, traz mais desespero ao ser humano, do que não ter esperança. E eu queria, então, situar esta passagem, à luz do seu contexto, para tirar daqui, algumas palavras, que podem trazer, não só esperança, mas consolo, ao seu coração. Paulo, esteve, nesta cidade, tessalônica, na sua segunda viagem missionária. Esta era uma cidade, muito importante, na época, era a capital, da província da Macedônia. Era uma cidade grega. E, portanto, uma cidade, muito influenciada, pelo pensamento, pela filosofia, e pela cultura grega. E os gregos, não acreditavam, por exemplo, na ressurreição do corpo. Eles até acreditavam, na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Isso porque, eles acreditavam, numa filosofia, chamada, do dualismo, entre a matéria, essencialmente má, e o espírito, essencialmente bom. Então, para eles, quando alguém morria, era como que, libertar a alma, da prisão do corpo. Para eles, não fazia sentido, a ressurreição, porque seria, a alma voltar, a prisão do corpo. E eles negavam, então, a possibilidade da ressurreição. Fato semelhante, aconteceu em Corinto, que era a capital de uma outra província, a província da Caia, que também era uma cidade grega. A ponto de Paulo, precisar escrever o seu mais longo texto, sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15. E isso porque, alguns membros da igreja, de Corinto, lá no capítulo 15, verso 12, estavam afirmando que, embora acreditassem na ressurreição de Cristo, não acreditavam na possibilidade, da ressurreição daqueles que morriam, em Cristo. Então, eles estavam vivendo, sem esperança. Quando um crente morria, era uma angústia, era um desespero, porque eles não acreditavam, na possibilidade da ressurreição. E quando você não acredita na vida futura, se você não acredita na vida eterna, se você acha que o sepulcro é o seu último endereço, se você acha que a morte tem a última palavra, então, de fato, não há esperança. Então, não tem consolo. Então, a vida está reduzida, apenas ao pequeno lustro, pequena jornada, do berço à sepultura. E Paulo chegou a dizer, se a nossa esperança, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo começa o texto, no verso 13, dizendo o seguinte para aqueles irmãos, não queremos, porém, irmãos, ele está se dirigindo à igreja, aos crentes. Não queremos que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem. Com respeito aos que morrem, ele está falando daqueles que morrem em Cristo. Para não vos entristecerdes como os demais, que não são crentes, que não têm esperança. O que Paulo está dizendo, que quando uma pessoa não é cristã, ela não crê em Jesus Cristo, ela não tem perspectiva de vida eterna, não tem certeza de vida eterna, ela não tem esperança. E quando não tem esperança, o que vem é tristeza. E Paulo está se dirigindo aos crentes, dizendo o seguinte, eu não quero que vocês, por não conhecerem a verdade de Deus, vivam como os não crentes, sem esperança. Agora Paulo, vai dar para nós, aquilo que ele chamaria das colunas dessa esperança. Porquê que nós, não precisamos viver como aqueles que não têm esperança? Porquê que numa hora de crise como esta, nós podemos ter esperança e ter consolo? Talvez a pergunta é, o que que acontece, quando uma pessoa morre? Um crente morre, o que que acontece? Os gregos estavam dizendo, até mesmo os crentes gregos, de Tessalônica e de Corinto, estavam dizendo o seguinte, bom, eles não têm perspectiva de ressurreição. Não todos, alguns da igreja de Corinto estavam pensando isso. Mas eu quero dizer para você, que embora tantas pessoas digam tantas coisas, tantas religiões digam tantas coisas, alguns acham que morreu e acabou. O homem é só matéria. Outros acham que morreu, o Espírito se desencarna e fica vagando, aguardando uma reencarnação. Outros acham que morreu, a alma, o Espírito vai para um purgatório de sofrimento. Mas, o que que a Bíblia diz? O que que a Bíblia ensina? Quando Paulo diz que os que dormem aqui, ele não está falando do sono da alma, ele está falando que a morte para um crente, é como dormir. Porque quem dorme, descansa e quem dorme vai acordar. A morte não é o ponto final da vida, a morte não tem a última palavra, o túmulo não é seu último endereço. Aqueles que morrem em Cristo, não morrem, dormem, e porque dormem, quando Jesus voltar, eles vão ouvir a voz de Cristo, e vão sair da sepultura, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. O que Paulo está dizendo para nós, e ele diz isso no versículo 15, é que nós não precisamos fazer conjecturas, com respeito aos que morrem em Cristo, nós temos da parte de Deus uma revelação. Então, se nós temos uma revelação de Deus sobre isso, nós não precisamos ficar sem esperança, e nem viver sem consolo. Porque a morte, agora não tem mais poder, porque o aguilhão dela foi tirado. Hoje, domingo de Páscoa, nós estamos cantando, e nós estamos pregando, e nós estamos proclamando, aos quatro cantos deste mundo, que a morte foi vencida, que Jesus arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, ao ressurgir dentre os mortos, e inaugurar a imortalidade, a morte foi vencida, e foi tragada pela vitória. Isso é revelação de Deus para nós, isso é verdade de Deus, exposta para nós. Mas em segundo lugar, depois da revelação, Paulo diz no versículo 16, outra verdade gloriosa, que é a paruncia, que é a segunda vinda de Cristo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a tombeta de Deus, descerá dos céus. Esta é uma verdade bendita, que para uns, é luz, para outros, é trevo. Para uns, será o dia mais jubiloso, e glorioso da história da humanidade, o apogeu, o acme, o pináculo da nossa esperança cristã, para outros vai ser o dia de maior desespero e angústia. Jesus voltará, ele veio, ele se encarnou, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele está no trono, e ele voltará. De que maneira ele voltará? Ele voltará certamente, ele voltará pessoalmente, ele voltará visivelmente, ele voltará audivelmente, ele voltará repentinamente, ele voltará inesperadamente, ele voltará inescapavelmente, ele voltará gloriosamente, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai reunir as nações, para a grande cena do juízo final, e todos, hão de comparecer perante o seu tribunal, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e letrados, reis e vassalos, religiosos e não religiosos, e os homens serão julgados segundo as suas obras, e como pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus, outro livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro, e se alguém não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado no lago do fogo, para a segunda morte. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos retornaram, de uma campanha de evangelização, e de libertação dos oprimidos, o diabo, com muito entusiasmo no Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, e Jesus diz, alegrai-vos antes, porque o vosso nome, está escrito no livro da vida. Não tem nada mais importante para você, nesse tempo de crise, de angústia das nações, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, e o seu nome é escrito no livro da vida, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você recebe dele, o presente da vida é eterna. Você pode ter essa segurança. Mas o terceiro pilar desta esperança, que nos traz consolo, é a ressurreição dos mortos. E você pode ler comigo, você pode ler comigo, o versículo 16, na parte final, que diz assim, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E é muito interessante, que algumas pessoas, pegam esse texto, para ensinar, que haverá várias ressurreições, que vai ter uma ressurreição de crentes, depois uma ressurreição dos ímpios, e certamente não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui, é que quando Jesus voltar, algumas coisas vão acontecer. E a primeira coisa que vai acontecer, é a ressurreição dos mortos. Como Paulo está se referindo, e se dirigindo à igreja, ele está falando da ressurreição dos crentes. Mas é claro, que a ressurreição, é única. E João, descreve isso de maneira clara, no seu evangelho, capítulo 5, 28 e 29, que diz, que quando Jesus voltar, todos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição do juízo. Mas quando Paulo diz que, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, não é em relação aos mortos ímpios, mas em relação aos que estiverem vivos. O que Paulo está dizendo então, é que quando Jesus voltar, antes dos vivos que estiverem, serem transformados e arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E com isso, Paulo está nos mostrando que, aqueles que morrem em Cristo, não foram derrotados, não estão fracassados, isso não é uma tragédia para eles. Primeiro, que quem morre em Cristo, dorme em Cristo, quando no momento exato, que a pessoa morre, diz a Bíblia, que o seu Espírito é aperfeiçoado, e entra na glória. E já começa a desfrutar, das bem-aventuranças eternas. a desfrutar, daquele paraíso, onde Deus enxigará dos nossos olhos, toda lágrima, onde não tem mais dor, onde não tem mais tristeza, onde não tem mais luto, onde não tem mais morte, onde a presença de Cristo, é gloriosa, e se verá Cristo face a face. Então, quando Jesus voltar, estes que estão com Ele, reinando com Ele, desde Abel, o primeiro homem a morrer na história, até o último homem, crente, ou mulher crente, que morreu antes da volta de Jesus, estes voltarão com Ele, em glória. E então, quando Ele vier em glória, com os seus santos, aqueles que, então morreram, e o seu corpo sim, está dormindo, este corpo se levanta, acorda, mas que tipo de corpo? Um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória, do Senhor Jesus Cristo, e esse corpo glorioso, que levanta-se da terra, encontra com este Espírito, que já estava no céu com Ele, e se junta ali, para a completude, da bem-aventurança eterna, e então os vivos, os que estiverem, serão transformados, e arrebatados, para o encontro do Senhor Jesus, nos ares, e assim nós estaremos, para sempre com o Senhor. que verdade, que traz consolo, e esperança para nós, então depois que Paulo, trata desta questão, da revelação, da parousia, da ressurreição, ele fala deste arrebatamento, e é muito importante aqui, ressaltar, que quando Paulo está tratando, de arrebatamento aqui, ele não está falando, de um arrebatamento secreto, para depois, de um certo tempo, vir a segunda vinda visível, não, ele disse que Paulo está tratando, para Paulo, segunda vinda e arrebatamento, não são termos distintos, diferentes, que ocorrem em ocasiões diferentes, mas um único evento, um único fato, ele volta, e quando ele volta, ele arrebata a sua igreja, e então Paulo, vai nos informar, que o resultado deste arrebatamento, é que nós estaremos, para sempre com o Senhor, uma reunião bendita, dos remidos, desde o primeiro homem, que o Senhor chamou, e é diante de uma situação, tão trágica, assassinado por seu irmão, Abel, um justo, até a última pessoa, que for, salva, na história da humanidade, todos aqueles, que o pai, na eternidade escolheu, todos aqueles, de todas as tribos, raças, povos e línguas, que foram comprados, e lavados, no sangue do cordeiro, todos esses, que fazem parte, da igreja de Deus, na noiva do cordeiro, estarão com ele, numa reunião, que nunca mais vai acabar, para sempre, e sempre, e sempre, viveremos com ele, reinaremos com ele, serviremos a ele, num céu de glória, onde o pecado, não pode mais entrar, onde não haverá doença, onde não haverá cansaço, onde não haverá, fadiga, onde não haverá, senilidade, onde não haverá, defeito físico, onde não haverá, onde não haverá, escuridão, onde nós, reinaremos com ele, desfrutaremos, da presença dele, fruindo a glória dele, e nos encantando, com a beleza dele, e para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e é por esta causa, que Paulo diz assim, fechando o seu argumento, consolai-vos, uns aos outros, com estas palavras, eu gostaria, que nesse momento, você que está aí, na sua casa, talvez com o coração apertado, talvez aflito, até ansioso, muito preocupado, seja pela doença, seja pela crise financeira, seja pela angústia, da sua alma, que ainda não encontrou, um pouso seguro, de descanso, agora mesmo, corra para os braços, de Jesus, ele é descanso, para a sua alma, ele é a vida, abundante para você, ainda que você, chegue, ao momento máximo, de ser ceifado, ainda assim, tenha esperança, ainda assim, tem consolo, porque poderíamos, agora dizer, como Paulo, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor, nem mesmo, a pandemia, quanto esta, poderá tirar, a nossa esperança, ou roubar, o nosso consolo, em Cristo, temos esperança, em Cristo, temos consolo, põe o seu coração, em Cristo, e viva seguro, eu quero orar com você, onde você está, então ore comigo, por gentileza, Deus, nós te rendemos graças, porque a tua palavra, é uma fonte, de esperança, e de consolo, para o nosso coração, oramos agora, por aquele irmão, e irmã, para aquela pessoa, que está agora, nos assistindo, talvez, com o coração, apertado, angustiado, aflito, e desesperançado, meu Deus, põe a tua mão, sobre esta pessoa, salva, se ela ainda, ainda não compreendeu, estas verdades espirituais, tão sublimes, abra os olhos, do coração, desta pessoa agora, pelo poder, do teu espírito, e conceda, esta pessoa agora, a fé salvadora, para que ela, desfrute também, desta viva esperança, e receba também, este glorioso consolo, oramos assim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, a sua vida, Deus abençoe, o seu coração, Deus abençoe, a sua família.